E aí, família? Tudo verde com vocês? Olha pra essa carinha aqui, não merece um like, não? Ah, gente, deixa o like aí, por favor, se inscreva no canal e ative esse sino de notificação aí pra não perder nenhum vídeo novo do canal. Belezinha? Quero começar falando sobre a nota oficial do Coritiba, tá? E não a nota de repúdio, a nota de que aconteceu alguma coisa aí com o auditor, gente. É, tá vendo por que é bom a gente reclamar? Tá vendo por que é bom a gente falar do assunto, né? A gente estar aqui pra defender o Palmeiras, pra defender as cores do verdão, porque, assim, é lógico que atacaram o Abel, mas não só o Abel, como todos os portugueses, né? Porque ocorreu, igual eu falei no vídeo mais cedo, ocorreu um crime do auditor. E a nota de repúdio do Palmeiras foi perfeita, tá? Todo mundo já deve ter visto, inclusive, o próprio Coritiba e o Atlético Paranaense também postaram uma nota de repúdio mais cedo. Só que a nota do Coritiba agora à noite foi a seguinte. Auditor Rubens é afastado de suas funções do TJD. O Coritiba Futebol Clube informa que após tamanha repercussão negativa diante dos fatos ocorridos ontem, durante o julgamento dos atletas do Coritiba e Atlético Paranaense perante o TJD, o auditor Rubens foi afastado de suas funções do TJD. Com essa medida, saímos fortalecidos e confiantes de que juntos somos mais fortes e que não pode mais haver espaço para atos racistas, xenófobos, xenófobos, ou de qualquer outra natureza discriminatória, tá? Isso serve pra todos. Eu acho que não só o afastamento, como a punição também para o Rubens, porque o que ele fez foi crime, né? E tem prova, não é disse, me disse, não. Tem prova, tá? Então, muito bem, muito bem. Ainda bem que foi afastado, né? Porque eu achei que não daria em nada. Mas ainda bem que foi afastado, assim os outros ficam mais esperto. Espertos, né? Rapidinho aqui, gente, sobre o Mauro César agora, tá? Eu tava falando de um assunto sério, agora eu vou entrar num assunto pra vocês darem risada. O Mauro César, gente, é mentira que o Mauro César falou isso, cara. É mentira. Sabe quando você quer acreditar que é mentira? Mas não é mentira, é verdade. Ele falou assim, ó. Eu moro há quase 30 anos em São Paulo. O que me impressiona é como o Flamengo desperta a preocupação do pessoal aqui em São Paulo. É impressionante imprensa diferentes. Alguns péssimos, inclusive. Jogadores e torcidas. Esse é o grande problema do Flamengo. Ele desperta pavor em muita gente aqui em São Paulo. Sabem que se o Flamengo se organizar e encontrar o caminho como em 2019, vai ficar complicado. É, gente. Segundo o Mauro César, o Flamengo causa pavor a todos os clubes paulistas. Atenção, Santos, São Paulo, Corinthians. Cuidado, viu? Porque o Flamengo causa pavor em vocês também. Eu vou falar aqui pelo Palmeiras, né? Porque eu represento aqui o Verdão. Chora, vice. Vice do Palmeiras duas vezes. Chora mais um pouco. Quem aqui tem medo do Flamengo? Bom, eu tenho certeza que esse medo não veio do Palmeiras. Então, não bote o Palmeiras no bolo aí, não. Sem defender o Corinthians, mas o Corinthians só não ganhou do Flamengo na final da Copa do Brasil porque não tinha um elenco melhorzinho, tá? Porque o Flamengo tava ali abrindo as pernas pro Corinthians, tá? Então, não me venha falar que os clubes paulistas têm medo de Flamengo e tudo mais. Dá licença, pavor do Flamengo? Ah, pelo amor de Deus. Conta outra, Mauro César. Como que um cara desse, gente, tem voz? Como que um cara desse trabalha na televisão? Como que um cara desse tem torcida... Tem torcedor do Palmeiras que assiste, dá audiência pra um cara desse? É brincadeira. Parece piada o que eu tô contando aqui. Parece que alguém pegou e fez um stand-up. Não, mas é o Mauro César falando. Deixa a opinião de vocês, torcedor. Vocês têm pavor do Flamengo? Vocês acham que os clubes paulistas têm pavor do Flamengo? Me conte aí nos comentários. Vai lá. Conta aqui pra mim. Tamo junto, família. Vejo vocês com mais Formações do Verdão amanhã. Até mais. Avante, palestra.